Por estarmos no horário regimental, declaro aberta a sessão ordinária de julgamento do dia 17 de abril de 2024 da primeira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Desejo às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros, ao representante da Fazenda Pública, aos representantes do sujeito passivo, à secretária Rayane e às demais pessoas que nos acompanham, um bom dia e uma boa sessão de julgamento. Hoje nós temos três processos na pauta e quatro processos de retorno. E conforme determina o regimento interno do Cátio, a ordem de julgamento dos processos tem como preferência a ordem de chegados advogados. E como o doutor Gustavo chegou primeiro, nós daremos início com os processos da pauta de retorno. E eu darei início com o processo da relatoria. Doutor Cícero, só uma questão que eu preciso ver em relação ao doutor Francisco, porque existe uma relação de conexão, mas eu acho que a gente pode fazer isso primeiro e eu entro em contato com ele em relação ao processo dele, tá bom? Então, nesse processo do doutor Cícero, a gente vai fazer uma recomposição de mesa, porque a doutora Adriana está impedida e eu convoco o doutor Ítalo para substituí-lo. Bom dia, doutor Ítalo. Bom dia. Bom dia, Mônica. Então, em apreciação, processo número 4011-300-948-740, contendo recurso voluntário 229-2024, em que é sujeito passivo Rio Vermelho, distribuição de alimentos limitada. Advogado doutor Gustavo Costa, representante fazendário doutor Carlos Augusto, relator doutor Cícero Rodrigues da Silva, que está em condições, peço que, por gentileza, profira o seu relatório. Por favor, só uma dúvida rápida aqui. Qual é o processo mesmo, o número? O processo, doutor Carlos, é o final 8740. Tá, tá ok, obrigado. Doutor Cícero, com a palavra. Primeiramente, bom dia a todos, conselheiras, conselheiros, representantes fazendários, advogados presentes, secretária de Câmara, todos aqueles que nos acompanham. Nós temos a apreciação, um processo cuja acusação é que houve omissão de saída de mercadorias tributadas no período de janeiro de 2011 e a maio de 2011, e que essa omissão foi apurada mediante autoria específica de mercadorias. No caso, esses quatro processos em retorno, é uma auditoria específica que foi realizada no exercício de 2011. Como as mercadorias, objeto que da autuação ingressaram, foram inseridas no regime de sua tributária, há uma obrigatoriedade do sujeito passivo entregar um inventário no período em que as mercadorias ingressaram na substituição tributária. Então, se faz-se uma auditoria no primeiro período, ou seja, até maio de 2011, onde as auditorias apuraram omissão de entrada e omissão de saída, e fez-se uma auditoria no segundo período, que seria a partir de junho de 2011 a dezembro de 2011, onde se também apurou omissão de saída e omissão de entrada. Então, são quatro autos de infração correlatos referente ao exercício de 2011. Esses quatro autos de infração são os quatro que estão voltando agora para julgamento em conjunto, decorrente dessa auditoria específica realizada no exercício de 2011. Então, o alto que está em apreciação agora é o alto referente ao primeiro período, de janeiro de 2011 a maio de 2011, referente à apuração de uma omissão de saída, no valor de 387.221,99 centavos, que foi apurada na autoria específica de mercadorias. Intimado, lá em primeira instância, o sujeito passivo apresentou uma impugnação, pedindo a conversão do julgamento em diligência, e a remessa dos autos para um auditor estranha-líde para a elaboração de uma nova auditoria relativamente ao exercício integral de 2011, desconsiderando o inventário apresentado em 31 de 2011, ou em procedência do lançamento. Naquela oportunidade, o julgador singular não acolheu, foi as argumentações do sujeito passivo, que em tese era erro nesse inventário, e pedia que se fizesse uma auditoria considerando o exercício inteiro. O julgador singular não acolheu essa argumentação do sujeito passivo e procedeu o lançamento. Inconformado com a decisão singular, o sujeito passivo interpôs um recurso voluntário. Em síntese, traz as seguintes razões. Ele afirma que, em razão das mercadorias por ela comercializadas, ou seja, bebidas, terem sido submetidas ao regime de insupção tributária pelas operações posteriores a partir de 1 de 6 de 2011, os autores fiscais realizaram auditoria específica de mercadoria no período de 1 de 6 de 2011 a 31 de 12, utilizando como marco inicial o inventário apresentado em 31 de 5 de 2011, e como marco final o inventário realizado no final daquele exercício, revelando a omissão de entrada do objeto do lançamento por meio do alto de infração 4011-3009-51024. E, ao mesmo tempo, realizando auditoria específica de mercadorias relativa ao período de 1 de 11 a 31 de 5 de 2011, utilizando como marco inicial o inventário apresentado em 2010, e com marco final o inventário realizado em 31 de 5, revelando as omissões de saídas objeto do presente lançamento. Alega que as espécies e quantidade de mercadorias reveladas na auditoria específica de mercadoria realizada em 1 de 1 de 2011 a 31 de 5, com omissão de saídas, são coincidentes na quase totalidade com as espécies e quantidades reveladas como omissão de entrada na auditoria realizada no período seguinte, que seria junho de 2006 a dezembro, junho de 2011 a dezembro de 2011. Situação reveladora de erro cometido na confecção do inventário apresentado em 31 de 5 de 2011. Alega que, em razão do erro cometido na elaboração do inventário, o mesmo deve ser considerado imprestável para efeito da auditoria específica de mercadoria. Após tais considerações, pediu a realização de diligência para a elaboração de nova auditoria específica de mercadoria no exercício completo, desconsiderando por óbvio o inventário apresentado em 31 de 5 de 2011 ou a reforma da decisão singular para considerar improcedente o lançamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário rejeitou o pedido de diligência, no mero conheceu do recurso, negou o improvimento para confirmar a sentença singular que considerou o procedente o alto de infração. Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso para o Conselho Superior, alegando, em síntese, preliminar na idulidade por insegurança na determinação da infração. Alega que houve erro no inventário apresentado em 31 de 5 de 2011, bem como erro no pagamento do ICMS ST de bebidas quentes, devendo a autuação recair sobre esse erro, e não tem relação com a omissão de entrada ou de saída de mercadorias. Entende que a penalidade a ser aplicada é prevista na linha G do inciso 3 do artigo 71 do CTE e que a documentação apresentada comprova que o erro é, de fato, na apresentação do inventário. Assim, a imputação da infração e da penalidade não corresponde ao caso concreto e que gera total insegurança na determinação da infração, implicando nulidade do procedimento. No mérito, reitera que o inventário apresentado em 31 de 5 de 2011 está incorreto e que tal fato resultou em devidas omissões nos dois períodos analisados. Reitera que, analisando as diferenças encontradas, é possível perceber que a quantidade de omissão de saída de um determinado produto é idêntica à omissão de entrada no outro período. Tal fato demonstra com clareza que o inventário de 31 de 5 de 2011 está incorreto. Cito exemplo do produto Cunhaque-TRE, que no alto de infração final 8749 foi encontrado a omissão de saída de 17.280 unidades e no alto de infração final 1024 foi encontrado a omissão de entrada na mesma quantidade. Afirma que o mesmo ocorreu em quase todos os produtos objetos da autuação. Anexa planilha comparativa folha 105 a 107. Entende que a empresa deixou de recolher ICMSST no valor de R$ 143.646,72 e que, caso seja esse o entendimento dos conselheiros, se compromete a fazer o pagamento. Requer que seja deferida a diligência negada em primeira e em segunda instância para que seja verificado o inventário correto apresentado neste recurso. Ao final, requer o julgamento em conjunto dos quatro autos de infração decorrentes da auditoria específica de mercadorias e que seja reconhecida no lidado do alto de infração por insegurança na determinação da infração. Alternativamente, que seja realizada a diligência solicitada e de consequência que o alto seja julgado improcedente. Anexa aos autos o inventário, quem entende correto, folhas 113 a 120. Apresentou memoriais, folhas 145 a 154, reiterando suas razões de defesa. O Conselho Superior, naquela oportunidade, apoiando o pedido da recorrente, converteu o julgamento em diligência e encaminhou os autos à gerência de auditoria e de indústria atacada, a fim de que a autoridade fiscal procedesse à revisão em conjunto das auditorias que instruíram os processos 8740, que é o processo em análise, com o processo final 1024, de modo que as omissões de saída e as omissões de entradas respectivas, apuradas em relação aos mesmos produtos, sejam compensadas. Informa que a diligência não implica em desconsideração do inventário apresentado em 31 de 5 de 2011, todavia tal providência pode ser implementada a critério da autoridade fiscal, caso constate que as informações em questão não se apresentem confiáveis ou fidedignas. Salienta ainda que o encaminhamento dado não traduz antecipação de juízo de valor, bem como o resultado adivida a revisão solicitada, não implica a sinalização da orientação que será seguida quando o julgamento a ser proferido, e visa, então, somente oferecer subsídios necessários à aprovação dos votos, da forma que entenderam os conselheiros, quantificando, então, a base de cálculo e o imposto devido. determina que após a revisão solicitada, os autos retornem à instância cameral para novo julgamento, nos termos do disposto do artigo 41, para o quarto da lei 16469. Em atenção solicitada, a autoridade fiscal elabora relatório diligencial, folhas 165175, no qual discorre sobre a impossibilidade de acatamento dos argumentos e defesas. Em suas considerações, a autoridade fiscal assim discorre, abre aspas, em relação aos produtos que apresentaram no segundo período a omissão oposta do primeiro período, importa mais uma vez reiterar aos conselheiros que tais coincidências, mesmo que em grande número, não significam erro na auditoria, mas manipulação do inventário final do exercício por parte da empresa, visando eliminar ou reduzir as omissões praticadas ao longo do ano, sendo, nesse caso, atentar para o fato do que, em 2011, foi um ano atípico por conta do inventário intermediário. Se essas coincidências tivessem acontecido dentro da mesma auditoria específica e do mesmo período, certamente indicariam erros na codificação, na descrição ou na conversão do produto, o que nos obrigaria a aceitar a crítica e rever todas as etapas do procedimento. Entretanto, essas ocorrências em auditorias distintas, realizadas em períodos diferentes, ainda que no mesmo exercício, significam apenas que houve manipulação do último inventário analisado. A confissão espontânea da autoridade, que teria apresentado inventário fictício de bebidas quentes existentes no estope de 31 de 5 de 2011, por si só, nos autoriza a crer que, pelos mesmos motivos alegados, em possibilidade de contar fisicamente o estoque em apenas 12 horas, a autoridade teria apresentado também inventário fictício para a data de 31 de 12 de 2011. Se em maio daquele ano foi impossível contar, no intervalo de 12 horas, o estoque de apenas 326 espécies de bebidas quentes, imagine contar todas as mercadorias estocadas no estabelecimento no final do exercício, algo em torno de 5.750 produtos, no mesmo intervalo de 12 horas. Entretanto, senhores conselheiros, se a empresa autuasse com essa retidão, sem qualquer sombra de dúvida, esse comportamento estaria estampado na auditoria específica do primeiro período, em 2011, e nenhuma omissão teria sido encontrada. Mas sabemos que tudo isso não aconteceu, pois como ficou bem demonstrado no resultado da referida auditoria, a empresa opera com bastante ousadia na movimentação de mercadorias, conduta que demonstra claramente na quantidade de omissões de entradas e saídas ocorridas em janeiro e maio de 2011. Ao final, ele concluiu, abre aspas, tendo em vista a impossibilidade de atender o pleito da recorrente, no sentido de desconsiderar, substituir ou excluir os autos, o inventário de 31-2011, tendo em vista as provas matemáticas de que a recorrente, ao manipular o inventário final de 2011, gerou omissões opostas e equivalentes na auditoria específica do segundo período, restando, portanto, provada a coerência da auditoria e a inexistência de quaisquer erros técnicos ou de procedimentos solicitados, que seja julgado procedente o autoinfração, sem qualquer alteração no montante do ICMS devido, permanecendo o valor de R$ 387.221,99. e anexou levantamentos, folhas 176 e 179, cópia do autoinfração final 6758, e por falta de registro na FD de notas fiscais de entrada. Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresentou manifestações, entendendo que a diligência não foi cumprida e que a autoridade fiscal extrapolou as determinações da resolução ao fazer juízo de valor inapropriado da defesa apresentada pelo contribuinte, imputando inúmeras acusações infundadas que destoram da atuação que se espera da administração pública, com ofensa ao princípio da impessoalidade. Afirma que a função do auditor era subsidiar a decisão daqueles que, de fato, estão incumbidos da função julgadora. Reitera que a realidade dos fatos é que houve erro na realização do inventário. Ao final, pugna para que os autos sejam remetidos novamente em diligência, para que seja cumprido o que foi solicitado na diligência inicial, e ao final julgar o autoinfração parcialmente procedente. A recorrente apresentou memoriais, reiterando suas alegações. O processo foi novamente remetido a julgamento do Conselho Superior, que editou novamente outra resolução, uma, aliás, duas resoluções, uma determinando o julgamento em conjunto, outra solicitando o cumprimento da resolução 119, das folhas 151 a 153. Em intenção que foi solicitado, foi designado novo auditor para elaborar um novo relatório diligencial. E nesse relatório, a autoridade fiscal faz um breve relato dos fatos e da descrição da metodologia utilizada, e atendeu o que foi solicitado na resolução, chegando-se aos seguintes valores. No auto de infração, que é o objeto do julgamento agora, 4011-3009-487-40, a base de cálculo fica reduzida para R$ 238,63, e o ICMS para o valor de R$ 59,66. Já o auto de infração, 4011-3009-51-024, a omissão de entrada ficou reduzida para o valor de R$ 21.412,82. Intimado o resultado da diligência, a recorrente apresentou manifestação, concordando com o resultado da diligência, e ao final pedindo julgamento parcial, procedência nos termos da revisão fiscal, e aplicando o entendimento constante da suma 09 do CATE. É o relatório, senhor coordenador. As matérias para apreciação são uma nulidade por insegurança na determinação da infração e mérito. Obrigado, doutor Cícero. Doutor Gustavo, com a palavra pelo prazo de metade de dez minutos. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos senhores conselheiros, a senhora conselheira, e também a realização fazendária. Como já se mencionou no relatório, trata-se de quatro autos de infração que foram lavrados em relação à omissão de entrada e de saída em dois períodos. O motivo de esses dois períodos, como se mencionou também, tem relação com a passagem, a mudança do regime para a substituição tributária no exercício de 2011. Isso ocorreu indevido ao decreto 7339 da época. Por causa disso, a auditoria específica de mercadorias, ela esteve baseada em inventários de três períodos desse ano, e não apenas dois, como geralmente é o mais comum. Então, se baseou no período de 31 de 12 de 2010, 31 de 5 de 2011, e 31 de 12 de 2011 também. No entanto, essa troca de regime tributário, ela causou um equívoco, e vários equívocos na auditoria trazida, na auditoria realizada pela autoridade fiscal. Esses equívocos, eles vêm sendo trazidos para o conselho administrativo há mais de 10 anos. Então, é um processo que vem se arrastando há bastante tempo, e em várias oportunidades, a autoridade fiscal se recusou a realizar essa diligência e revisar a auditoria realizada. E se percebe também que até a primeira vez que foi remetida para a diligência, se passou sete anos. São um longo período. E os erros, na verdade, nesse caso, eles são muito claros. A gente vê claramente, quando a gente analisa a auditoria realizada, que a omissão de entrada e de saída, ela é espelhada no caso concreto. O número de omissões de entrada, ele se transforma exatamente no número de omissões de saída no segundo período, no primeiro e no segundo período, e vice-versa. E isso acontece justamente porque o relatório, o inventário intermediário de estoque que foi apresentado, ele tinha erros. E isso foi reconhecido pelo sujeito passivo desde o início também. Passando, assim, da parte abstrata para uma questão mais concreta, no caso de um exemplo concreto, a bebida Whisky Passport 1000 ml, ela tem 8.799 emissões de saída no início do ano, no primeiro período. Então, ou seja, desde 31 de 12 de 2010 até 31 de 5 de 2011. E no segundo período, ela tem exatamente 8.799 emissões de entrada também. Então, é um número muito específico e que não se trata de uma coincidência. Na realidade, ele tem relação justamente com esse erro na apresentação do inventário intermediário de estoque. Isso pode ser visto em diversos outros períodos, outros produtos que foram apresentados na folha 11 do recurso ao Conselho Superior. Outro exemplo muito marcante, ele se trata da bebida conhaque DRER de 900 ml, e que nesse caso, em vários outros, se chegou a uma questão, assim, até ilógica de considerar que o relatório intermediário de estoque, ele teria sido zerado. E isso não condiz com a própria operação da empresa. Nesse caso específico do conhaque DRER, também se tem uma omissão espelhada exatamente idêntica. Uma omissão de entrada de 17.270 unidades no primeiro período, e uma omissão de saída de 17.270 unidades no segundo período. Isso se deveu justamente porque o inventário, nesse caso, ele foi tido como zerado. Então, é bastante evidente, quando a gente vê esses erros, assim, muito grandes na auditoria, que era necessário que o sujeito passivo, ele comparecesse ao processo administrativo tributário e trouxesse a verdade material, e comparecesse para chegar à verdade material desse caso, trazendo um relatório novo de estoque para que se pudesse realmente encontrar a verdade material do caso concreto. E essa verdade material era necessária, porque quando você vê os pressupostos lógicos do alto de infração, se já vê que era necessário a sua correção. E esse número de erro, ele é bastante alto. Ele chega a 95% das omissões de saída e 97% das omissões de entrada. E isso não é apenas o sujeito passivo que diz. A própria autoridade fiscal, quando ela comparece para realizar a revisão desse alto de infração, ela concorda com esse resultado, ela diminui drasticamente o resultado da auditoria, de omissões e de multa formal. E ela faz isso justamente porque a auditoria específica de mercadorias, ela está baseada em uma presunção relativa da lei. Então, o artigo 25, parágrafo 1º, inciso 5 do CTE, ele diz claramente que o sujeito passivo, ele pode comparecer ao processo administrativo tributário para contraditar a auditoria com provas, para que se possa chegar exatamente à verdade material do caso concreto. Então, nesse caso, aceitar o resultado da diligência e aceitar a prova que o sujeito passivo ele trouxe é realmente prestigiar a verdade material do caso concreto e o próprio princípio da contraprodução e do contraditório. É realmente prestigiar a eficiência do ato administrativo para que ele possa ser corrigido, já que há uma diferença gigantesca entre o que foi informado no primeiro momento, que foi tido o resultado da auditoria, e que foi depois revisado pela autoridade fiscal. Então, nesse caso, é necessário que se considere o inventário intermediário que foi apresentado pelo contribuinte e que foi apresentado justamente porque as alegações do contribuinte elas seguiram coerentes durante todo o período em que se arrastou o processo administrativo tributário. Nesses 10 anos, quando se observa a impugnação, se vê que os mesmos pontos vêm sendo trazidos. Não há mudança dos pontos trazidos, há uma coerência e que indica, na verdade, esse erro da auditoria. Então, o que se pede são três pontos. O primeiro é a aplicação da multa formal, nesse caso, a multa formal da forma privilegiada, justamente porque, no caso das omissões de entrada no primeiro período e das omissões de saída no segundo período, omissões de saída porque no segundo período se passou para a substituição tributária, nesses dois casos, não há omissão de imposto, omissão de pagamento de imposto. Então, o que se pede a aplicação da forma privilegiada da multa, se pede também a aplicação da taxa Selic e, como eu já mencionei, se concorda com os resultados da diligência e se pede que eles sejam aplicados no caso concreto. Eu acredito que seja isso, eu fico disponível para outras dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo, doutor Carlos, com a palavra pelo prazo regimental também de 10 minutos. Bom dia, bom dia, conselheiros, bom dia, conselheiras, bom dia, doutor Gustavo Costa, secretária Raim. Iniciamos aqui a nossa manifestação em relação à resolução que o Conselho Superior emitiu em 2019 e gostaríamos de enfatizar aqui uma parte da resolução que fala que o texto fala que cumpre-se a orientação a outro sim que o presente caminhamento não traduz antecipação de juízo de valor bem como o resultado que a dívida revisão solicitada não implica a sinalização da orientação que será seguida quando do julgamento a ser proferido que seria no caso hoje, entre idas e vindas seria hoje. Ou seja, essa diligência primeira que foi feita não adequadamente depois a segunda ela foi exatamente para definição de valores para liquidação de votos. Eu gostaria de deixar bem claro que essa diligência que tem esses valores não significa que é o entendimento da autoridade fiscal nem do autuante. Deixando esse ponto claro indo para o mérito esse processo são na verdade eu vou falar eu acredito que sejam os quatro processos dá para se falar de uma vez só porque a lógica é a mesma então as mercadorias comercializadas no caso foram bebidas quentes foram submetidas ao regime de ST pelas operações posteriores a partir de 1 de 6 de 2011 os auditores realizaram auditoria específica de mercadoria no período de 1 de 6 a 31 de 12 segundo semestre utilizando como marco inicial o inventário apresentado em 31 de 5 de 2011 e como marco final o inventário realizado no final daquele exercício que seria 12 de 2011 apurando no caso omissão de entrada e omissão de saída no caso omissão de saída deste auto aqui ou de 7,40 e omissão de entrada no final 10,24 também temos aí o final 03,33 que foi multa formal por omissão de entradas e o alto final 12,9,5 que foi o segundo semestre multa formal por omissão de saída de mercadoria retida sujeito a ST as alegações do sujeito passivo em relação à diligência fiscal é que o inventário do dia 31 de 5,2011 não é verdadeiro que não conseguiu contabilizar o estoque em 31 de 5,2011 devido ao pouco tempo no caso foram 12 horas até finalizar a contagem no dia 1 de 6,2011 e por isso teve que utilizar o relatório emitido pelo sistema que o empregado encarregado da emissão por ter trocado a data do relatório que o empregado encarregado ele ouve esse erro que pode ter ocorrido erro no sistema tiveram alegações posteriores também da parte que o inventário de 31 de 5,2011 está incorreto e isso resultou em devidas omissões nos dois períodos analisados e isso é demonstrado quando a quantidade de omissão de saída de um período de um produto de um auto é idêntica à omissão de entrada no outro auto que o doutor Gustavo inclusive mencionou isso mostrando com clareza que o inventário está incorreto no entendimento do sujeito passivo também outra alegação posterior o inventário de maio de 2011 tinha o objetivo de recolhimento do imposto das bebidas devido à mudança do regime de tributação e que com o erro no inventário houve omissão de CMSST mas não conforme os autos de infração isso foi alegado nos autos e também que é improvável que a quantidade de omissões de entrada de um produto seja idêntica à omissão de saída do outro então seriam essas as alegações e dar sugestões que seria desconsiderar o inventário intermediário errado fazer um editor específico essa é a primeira a segunda admitir um inventário alternativo contábil gerado por meio de soma de entradas e da subtração das saídas do inventário de 2010 fazendo a auditoria com base nesse inventário e a última sugestão seria no lugar do inventário alternativo correto e verdadeiro de maio de 2011 que existia aí já passa a existir e que por equívoco foi escriturado na FD inclusive pagando a diferença do CMSST do estoque que realmente existia no estabelecimento em maio de 2011 ou seja o que eu estou mostrando aqui são que as alegações vão mudando vão alterando vão se adaptando com o tempo em relação às alegações desse processo a posição do revisor é muito importante no nosso ponto de vista ele afirma que a única estratégia para enfrentar uma auditoria específica sem falhas é tentar desacreditar uma das peças da auditoria no caso inventário esse inventário seria falso devido ao mesmo produto apresentar uma missão de entrada e saída em auditorias distintas e o revisor ele fala que o interessante é que a autuada não questionou o inventário de 12 de 2011 onde foram supostamente contados mais de 5 mil produtos em 12 horas também o revisor ele faz uma suposição de que a recorrente utilizou o inventário final do exercício para fazer desaparecer as omissões das notas de entrada não registradas e da saída sem emissão das notas fiscais basicamente seria isso que seria uma prática usual no mercado quando se busca só negar o imposto o problema no entendimento dele do revisor foi que 2011 foi um ano atípico e ao implementar a estratégia não contou com a existência do inventário intermediário esse procedimento levou a empresa a calcular o inventário de 2011 apenas com as entradas saídas e inventário de 2010 com essa no entendimento do revisor com essa estratégia manipulando o inventário de 2011 para desaparecer as omissões de entrada e saída foi gerado um efeito espelho tão mencionado pelo jeito passivo onde os mesmos produtos apresentam omissões opostas e equivalentes nas auditorias realizadas em 2011 após receber os autos a recorrente percebeu o fato ocorrido mas nada poderia ser feito e aí do entendimento também do revisor a única alternativa seria ir contra o inventário do meio do ano pois desaparecendo esse inventário desaparecem as reduções e reduzem as omissões talvez por isso as argumentações que eu expus sobre erro humano erro de sistema equívoco não ter escriturado FD etc inclusive com a proposta de pagar o ICMS substituição tributária uma questão importante foi a iniciativa do Fisco de fazer duas auditorias específicas em 2011 que fogem um pouco do padrão mas entendemos que foi adequada e isso foi de acordo com a instrução de serviço 2509-SAT 1509-SAT na verdade diferente do contribuinte que não dividiu o exercício e acabou com isso gerando as omissões opostas e equivalentes no segundo período e vemos isso claramente na página do PDF 181 em que há o efeito da manipulação do inventário quando tem duas tabelas isso aqui é muito importante porque a primeira tabela é como se tivesse o ano inteiro então temos por exemplo o item pinga 8 mil de entrada no ano inteiro quando a gente pega outra tabela que é quebrada meio a meio nós temos por exemplo a entrada de 5 mil de pinga na primeira semestre e 3 mil na segunda quando ele coloca esse efeito que ele distribui em dois períodos vemos que na primeira tabela a omissão é zero tanto de entrada quanto da saída e na segunda tabela fica claro que há omissão então acho que esse demonstrativo aqui ele explica claramente o efeito espelho mencionado pelo sujeito passivo explica porque que houve esse efeito espelho exatamente por essa quebra o inventário a análise do sujeito passivo é analisando como se fosse o ano inteiro quando se quebra o ano se coloca os valores se demonstra claramente porque houve esse efeito espelho e porque houveram as omissões detectadas nos quatro autos de infração quando a empresa ajusta o inventário no final de 2011 desprezando o inventário intermediário para zerar as omissões ela acaba gerando a omissão oposta na próxima auditoria no segundo período de 2011 então concluindo o revisor demonstra que as omissões opostas e equivalentes nas auditorias subsequentes não são anomalias mas resultado da manipulação na alteração do inventário final desprezando o inventário intermediário o inventário de maio de 2011 foi elaborado escriturado pela própria empresa e entendemos que não pode ser descaracterizado nem substituído as auditorias de períodos diferentes e subsequentes não se comunicam admitir as compensações implica em admitir que as diferenças detectadas possam ser compensadas com a geração de omissões opostas nesse seguinte o inventário de maio de 2011 não foi desconsiderado ou excluído dos autos a recorrente não demonstrou erro ou equívoco na auditoria é importante também frisar que o consul do conselho superior não detectou nenhuma nulidade e que o revisor conclui o revisor conclui que implementar essas compensações implicaria em deixar sem sentido esta auditoria eu espero desculpe por essa manifestação muito detalhada em relação à auditoria e focando muito aqui na revisão na primeira revisão do auditor que eu entendo que ela explica muito bem toda a situação então em virtude dessa nossa manifestação entendemos pela procedência dos quatro lançamentos já antecipando aqui nossa posição em relação aos outros autos obrigado pela primeira participação obrigado doutor Carlos doutor Gustavo pelo prazo regimental de cinco minutos com a palavra alguns pontos são importantes de frisar o doutor Carlos ele trouxe muitos argumentos que remetem a essa primeira revisão que foi realizada pelo auditor fiscal no entanto o primeiro ponto que é importante frisar é que são duas revisões houve essa primeira revisão e depois houve a segunda revisão em que o auditor fiscal ele revisou e diminuiu os valores e ele revisou e diminuiu justamente analisando a documentação do contribuinte no caso da primeira revisão o que se vê na verdade é uma série de suposições que são feitas é importante assim ter em mente que o lançamento ele tem uma função protetiva e congelante no tempo que é muito importante de acordo com o artigo 146 não pode a autoridade fiscal alterar os fundamentos legais do auto de infração após a sua lavratura e nessa primeira nessa primeira dirigência que foi realizada pelo auditor fiscal se vê justamente isso se vê essa utilização de suposições de sonegação suposições de que o inventário final ele teria sido adulterado mas que quando a gente analisa realmente a auditoria essas argumentações elas nunca apareceram antes elas foram elas foram elas surgiram apenas com uma defesa para manter a atuação depois da dirigência então são dois pontos muito importantes que se deve levar em conta nesse caso e nesse caso a apresentação do documento pelo contribuinte ela tem um fundamento lógico que é muito importante a auditoria quando a gente olha o volume de omissões de entrada e de saída que são espelhadas ela indica que houve um erro ali e esse erro ele tem que ser sanado de alguma forma a única forma que o contribuinte ele teve de trazer esse erro e de sanar esse erro foi trazendo esse inventário intermediário corrigindo esse erro que ele mesmo tinha admitido na hora em que formou na época da auditoria específica de mercadorias mas não por causa disso se pode entender que esses erros são impossíveis de serem corrigidos então os dois pontos que eu gostaria de trazer a isso o primeiro ponto que há duas revisões da autoridade fiscal a primeira revisão ela é baseada em uma série de suposições e a segunda revisão sim ela é baseada no documento trazido pelo contribuinte e que ela sim ela permite uma uma harmonização lógica do ato de infração para que ele faça sentido para que ele possa ser eficiente que as os erros possam ser consertados e o segundo ponto é justamente que se a autoridade fiscal ele entendesse que há esses casos de sonegação que há algum caso de apresentação de inventário fraudulento alguma coisa nesse sentido ela deve ou lavrar um ato de infração ou ela deve lavrar um novo ato de infração ela não pode alterar o ato de infração lavrado originalmente há 10 anos atrás para imputar essas acusações que não foram devidamente comprovadas e não foram devidamente investigadas então acredito que seja isso muito obrigado 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 doutor Gustavo doutor Carlos comprar a palavra pelo prazo de 5 minutos certo em relação ao primeiro ponto colocado pelo doutor Gustavo foi o início da nossa manifestação né o conselho superior quando fez a resolução ele não estabeleceu que o resultado da diligência seria já o resultado final né apenas para liquidação de voto e em que pese que houve a resignação na primeira diligência na segunda foi feita essa liquidação de voto não significa que aquele valor seja o valor que seja concordado que o FIS concorde com aquele valor foi apenas um pedido isso é comum aqui no conselho né para que os conselheiros possam ter valores aí pensam diferentes que podem ter valores para liquidar o seu voto então o primeiro ponto é esse o segundo ponto o importante é que existe a presunção do artigo 25 né o artigo 25 tem todas aquelas presunções e a auditoria específica ela consta do artigo 25 então o que seria essa presunção seria apontar através de provas de fatos né que houve uma falta de pagamento e no caso específico dessa auditoria específica implica-se uma omissão de venda ou seja traduzindo-se uma venda sem nota fiscal né ela aponta isso ela coloca isso para o sujeito passivo se defender né e o sujeito passivo ele tem todas as possibilidades de se defender e trouxe aqui aos autos né todas as suas alegações que estão sendo confrontadas né em relação nessa diligência principalmente nessa primeira diligência que o auditor rebate todas as alegações né e no nosso ponto de vista o sujeito passivo ele não conseguiu quebrar essa presunção com seus argumentos prevalecendo os argumentos iniciais e as provas iniciais né de que houve efetivamente aí essa falta de pagamento do imposto e essa sonegação então na diligência apenas o diligenciador o auditor ele explica melhor né baseado no que foi alegado pelo sujeito passivo né mas a essência né a essência da presunção ela consta no alto de infração ela consta lá e ela significa exatamente isso né seria inclusive se tivesse solidário aqui ao lado como sócio-administrador a fazenda também é pediria pela manutenção é porque entende que seria um caso claro e e comum de dolo né então é só esclarecendo essas situações a fazenda continua aqui é mantendo a procedência dos quatro autos de infração já antecipando nossa posição em relação aos outros autos obrigado doutor Muzes obrigado doutor Carlos senhores conselheiros estamos em conferência alguém deseja fazer uso da palavra não então doutor Cícero como vota e eu verifiquei aqui parece que em sustentação oral depois do Estado pediu a questão da taxa Selic e também parece que a aplicação da forma privilegiada eu não sei se ele está fazendo esse pedido para todos os processos é isso doutor Gustavo isso é para todos os processos que são baseados em que não há uma omissão de imposto né então é uma omissão de entrar no primeiro período e a omissão de sair no segundo período porque a substituição tributária é no segundo eu entendi que essa adequação seria somente nos processos de multa formal né nos processos não tem imposto por isso que eu não mencionei com relação a questão da Selic como a administração já implementou de ofício o tema na forma que a procuradoria recomendou então esse pedido já perdeu o objeto todos os processos foram adequados aí a aplicação limitando o índice da taxa Selic por mês né então na realidade o valor hoje de atualização está menor do que a própria taxa Selic né já que substitui somente aqueles índices no mês em que o valor que a taxa Selic no caso é inferior ao GPDI então essa parte já está implementada o tema 10.62 já foi implementado então a perda de objeto com relação a esse período que temos para analisar realmente aqui é somente o pedido de nulidade por insegurança na determinação da infração e mérito né questões e tudo então o pedido de nulidade eu rejeito eu entendo que não há insegurança na determinação da infração a próprio pedido de insegurança é com fundamento de que haveria um equívoco aí na nesse inventário intermediário apresentado e esse a adoção desse inventário causaria uma insegurança no levantamento e que e esse pedido vem acumulado com um pedido de que seja caso não seja a carta seja feito a auditoria considerando o exercício por inteiro então entendo que essa questão não causa insegurança o auditor adotou o que recomenda o roteiro 09 do manual de auditoria a instrução do serviço 015 e que que se utiliza desse inventário apresentado no caso quando há a submissão de mercadorias ao regime de insubção tributária então entendo que não é insegurança por isso a acusação fiscal no meu entender a descrição dos fatos demonstra conexão com os dispositivos citados como infringido com a penalidade proposta o sujeito passivo teve condições com os autos de contestar inclusive fez uma defesa bastante concudente pontual nas situações então entendo que não há insegurança na determinação da infração então não há essa nulidade suscitada eu rejeito então esse pedido com relação ao mérito as questões de mérito aqui estão basicamente ligadas a aspectos relação de fatos não relação direita então esse processo a decisão está vinculada necessariamente às questões de fato o principal argumento do sujeito passivo aqui nessas situações é que o inventário declarado no meio de exercício estava errado estava com erros e que esse erro causa a demonstração desse erro equívoco quando há uma a mesma diferença num período inicial no período final ou seja ele cita o exemplo do Cunha aqui mais uma série traz esse anexo onde que há as diferenças simbaticamente se correlata eu pessoalmente entendo que esse fato por si só não é suficiente para demonstrar erro por quê? porque o cálculo é uma forma matemática estoque inicial mais compras menos estoque final mais vendas ou seja quando eu pego um período e eu tenho um estoque no meio do período que é no caso especificamente aqui da autuação ou seja há uma declaração no meio do exercício qualquer alteração nesse estoque no meio do exercício fatalmente inevitavelmente vai acontecer se eu tiro uma unidade por exemplo no meio do exercício vai ter lá no estoque eu tinha 10 na unidade tira 9 vai desaparecer uma omissão de entrada de saída no primeiro período e fatalmente vai desaparecer uma omissão de entrada no segundo período da mesma forma se eu subtrair uma unidade nesse estoque vai desaparecer uma omissão de entrada no primeiro período e uma omissão de saída no segundo período isso é forma matemática porque tem um estoque no meio do exercício que é considerado estoque final para o primeiro período e estoque inicial para o segundo período qualquer alteração nele tem uma repercussão de igual valor nos dois períodos uma para mais e uma para menos então esse fato por si só não comprova que houve uma alegação de erro no estoque declarado por quê? porque é uma forma matemática qualquer alteração vai ter esse efeito a outra questão o sujeito se vem alega aqui que que houve um erro e que essa situação ele comprova que ele refez essa quantidade que na realidade ele tinha esse material ele vem aqui e informa que possuiu o inventário correto à época que por um equívoco não foi escriturado na EFD ou seja na realidade esse inventário que se apura ele é fisicamente daquela data vai lá se levanta um estoque e calcula então se o sujeito passivo não tinha condições de calcular lá naquele momento entende que hoje anos depois que foi quando foi lavrado a auditoria ele também não teria condições e se ele tinha um estoque lá da época calculou mas houve um erro na apresentação da EFD por que ele não corrigiu a EFD e entregou essa declaração ainda que espontaneamente procurou regularizou e ele confessa ainda fala assim deixou de recolher o ICMSST que esse erro dele resulta numa falta de pagamento do ICMSST por que? porque ele omitiu do estoque algumas mercadorias sujeitas então convenientemente houve a falta de pagamento do imposto ST à época e que esse erro faz desaparecer diminui os quatro horas de inflação lavrada o erro segundo ele no estoque diminui a omissão de saída no primeiro alto de infração que é esse diminui a omissão de entrada em outro alto de infração em entrada sujeita a ST que são os dois sujeitos à cobrança de imposto diminui a entrada de mercadorias não sujeita a ST na multa formal e diminui a saída de mercadorias sujeita a ST que é outra multa formal então praticamente desaparece os quatro autos e convenientemente ele diz esse erro aí resulta na cobrança de outro imposto que seria falta de pagamento de CMST pela entrada mas que você não pode cobrar nesse alto de infração porque a acusação não é essa e não pode cobrar em outro alto de infração porque já decaiu o exercício de 2011 então eu estou entendendo que essa essa questão de que houve um erro praticamente foi acatada pelos conselheiros desaparece ou seja esse tipo de auditoria nunca mais vai existir e nunca mais será configurada porque basta alguém alegar que tem um erro no estoque inicial fazer a conta matemática e informar os valores que desaparecem todas as omissões de entrada de um e de outro então é e habilitar acatar esse argumento porque simplesmente porque o valor de um reflete no outro é a mesma coisa dizer esse tipo de auditoria não pode ser mais feita porque basta fazer um cálculo contábil ver o que é a diferença que eu preciso para anular e dizer que o erro foi esse mas as diferenças são iguais são iguais mesmo porque é uma conta matemática de um jeito isso é diferente e nunca mais existirá e existirá esse tipo de auditoria ou seja será sempre improcedente então eu prefiro acreditar que esse postó declarado por ele e contado fisicamente até porque como bem argumentou lá no julgamento cameral esse é considerado um dos inventários mais importantes e que o sujeito passivo faz com maior cuidado porque é o levantamento no qual ele vai calcular a sua tributária e a partir daí sair todas as mercadorias sem débito de imposto o problema é que esse erro que ele alega existir e que tinha o arquivo no entanto não entregou o arquivo porque ele não tem como calcular o arquivo em 2023 referente ou lá em 2013 como foi a prautuação referente a 2011 porque ele não tinha mais como voltar e contar fisicamente se ele fez esse estoque depois ele fez um estoque contável que não é o físico que deveria ter sido feito e se tinha o físico e não entregou não entendo por que se ele verificou que tinha que foi levantado e não entregou por que não corrigiu esse arquivo depois espontaneamente então assim eu prefiro entender que esse estoque foi o fisicamente contabilizado naquela época e que quando se faz o estoque no final do ano não sei se fez contável fisicamente apareceu as diferenças se não tivesse essa auditoria com esse estoque no meio e a auditoria fosse anualmente nunca haveria se detectaria que houve uma omissão de falta de pagamento no momento que a mercadoria ingressou no regime são tributária porque se fizesse como conforme pede o sujeito passivo auditoria do exercício inteiro não haveria ou pequenas diferenças e praticamente desapareceriam os lançamentos em questão sobre a NASA então eu entendo que o estoque declarado não pode simplesmente ser alterado por uma declaração de que a repercussão especificamente nessa modalidade de auditoria que se analisa o primeiro exercício primeiro período e segundo período dentro do mesmo exercício essa simples alegação de que as quantidades equivalentes não são suficientes para esse tipo então eu vou conhecer do recurso sujeito passivo porém vou negar provimento e manter a decisão singular que julgou procedente o alto infração é como eu voto senhor coordenador com relação ao tema 10.62 já foi aplicado não tem objeto de apreciação Obrigado doutor Cícero nesse processo existe um pedido de lista do doutor Ítalo doutor Ítalo como você vota? Bom dia senhor coordenador a pessoa de quem cumprimento os demais conselheiros doutor Ivone doutor Cícero doutor Ricardo bom dia doutor Gustavo representante da parte doutor Carlos representante da Fundação Pública os demais conselheiros e advogados que se encontram na sala de espera nossa secretária de Câmara e demais pessoas que estejam nos assistindo pelo YouTube eu inicialmente parabenizar o voto do conselheiro Cícero acho que ele foi bastante elucidativo nas implicações que haveriam em desconsiderar esse estoque intermediário que é vamos dizer assim o foco da alegação da defesa acho que esse estoque estaria errado e consequentemente estaria invalidando todo o levantamento realizado pela fiscalização então eu vou acompanhado integralmente até porque foi muito batido aí na tecla a questão da segunda revisão isso que se percebe primeiro essa segunda revisão ela ocorreu realmente para fim de liquidação de voto a decisão do conselho superior em que é determinada essa revisão o objetivo realmente é a liquidação de voto para aqueles que possam salvo melhor juízo ter um entendimento diferente do que o doutor Cícero agora acabou de explanar e que também é o meu entendimento em segundo lugar percebe-se até um certo constrangimento em relação ao revisor que enfaticamente o tempo inteiro demonstra que ele está cumprindo a determinação da resolução até porque como bem frisou o doutor Cícero num processo desse tipo de auditoria se você parte da possibilidade a qualquer momento o sujeito passivo fazer uma alteração do seu estoque para fins de correção vamos dizer assim das omissões que tenham sido detectadas pelo levantamento fiscal você estaria inviabilizando a continuidade da utilização dessa auditoria porque realmente a qualquer momento bastaria como o doutor Cícero frisou um cálculo matemático para verificar qual é a diferença que foi apurada pelo físico e essa diferença seria a qualquer momento anulada por essa manipulação de dados que o sujeito passivo poderia fazer então de fato não vejo qualquer sentido em descaracterizar esse inventário apresentado pelo sujeito passivo até porque como também frisou o doutor Cícero era de maior interesse dele que fizesse esse estoque de fato com muito cuidado até se tratava da mudança da situação tributária da mercadoria e todas as implicações que isso teria então com essas fundamentações eu acompanho mais uma vez para a Beniz eu acompanho integralmente o doutor Cícero rejeitando a alegação de unidade por insegurança na determinação de infração e no mérito entendendo pela procedência integral do autoinfração obrigado doutor Ítalo doutor Ricardo como vota cumprimento a todos em especial os que não haviam cumprimentado representante sujeito passivo doutor Carlos representante da fazenda pública eu divirjo do conselheiro relator acompanho em todos os pontos exceto em relação ao mérito para acolher o resultado da revisão fiscal de folhas 214 a 223 por seus próprios termos e fundamentos nos termos do trabalho fiscal então realizado que resulta então no valor do crédito tributário de 59 reais e o PDF está com lentidão eu só peço um minuto para abrir aqui na folha correta 59 reais e 66 centavos para esse revisional de folha 214 e 223 o valor em especial na folha 229 do PDF e 223 do processo doutor doutor Ricardo só me fala o valor deixa eu constar aqui na votação a revisão de folhas 214 59 reais e 66 centavos 59 reais e 66 centavos obrigado doutor Ricardo doutor Ivone como vota muito bom dia senhor coordenador bom dia aos conselheiros representantes das faixas aos que estão também na sala de espera e todos nos assistem no meu youtube muito bom dia façam um excepcional dia senhor coordenador eu vou pedir vênia aí ao conselheiro Ricardo eu vou acompanhar o relator obrigado doutor Ivone eu vou anunciar o resultado deste processo se tiver qualquer equívoco por favor me corrija a primeira câmara do conselho administrativo tributário decidiu por unanimidade de votos rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica carguida pela autuada por insegurança na determinação da infração quanto ao mérito por maioria de votos conhecer do recurso negar-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou procedente o auto de infração vencido o conselheiro Ricardo Souza Santos Mariano que votou pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 59,66 conforme última revisão de folhas 214 a 223 e observado que já foram implementados nos cálculos dos juros e correção monetária à forma constante do tema 1062 conforme a orientação da PGE senhores conselheiros é isso mesmo alguma divergência então esse é o resultado deste processo e agora eu chamo o conselheiro doutor Francisco para compor a mesa nós vamos fazer o doutor Francisco o doutor Francisco o doutor Francisco está ocupando a cadeira da doutora Ivone então a gente fará uma recomposição de mesa então vou anunciar o processo é o processo de número 4011-395-0303 nesse processo também continua o doutor Ítalo tá e o doutor Gustavo também continua nesse processo então novamente processo 4011-300-950-303 contendo recurso voluntário 331-2024 em que é sujeito passivo Rio Vermelho distribuição de alimentos limitado representante do sujeito passivo doutor Gustavo Costa representante fazendar doutor Carlos Augusto relator doutor Francisco Viana Lopes em substituição ao doutor Ivone doutor Francisco estando em condições peço que por gentileza profira o seu relatório e indago seja caso de extensão com algumas peculiaridades né que me parece nesse processo é caso de multa formal então haveria aplicação da fórmula privilegiada do parágrafo oitavo doutor Francisco com a palavra Bom dia senhor coordenador novos conselheiros senhor advogado senhora secretária é senhor coordenador de fato é um processo que tem o par que o processo do conselheiro Cícero relator primeiramente aqui trata de entradas de mercadoria caso de extensão com a peculiaridade de fato de aplicação da fórmula 4 né o tema 1062 já está sendo aplicado né em mérito mas no caso aqui senhor coordenador eu vou divergir do conselheiro eu peço venda aos conselheiros mas vou votar pela aplicação da súmula 4 e no caso do mérito pela procedência conforme a última revisão as folhas 202 seguintes o conselho superior através da resolução 120 de 2019 converte diligência em em 2019 há esse pedido de diligência que depois em 2021 por meio da resolução 24 o julgamento em conjunto e a resolução 171 de 2021 para revisão do lançamento que conforme o auditor revisou apresentou novo trabalho com resultado encontrado com remanescente de omissão de entrada no valor 174 mil 165 reais 10 centavos contando com aplicação de multa formal no valor de 18 mil 541 reais e 28 centavos então contaria pela procedência nesse valor obrigado depois eu vou havendo concordância depois eu vou pegar o valor direitinho com o doutor francisco doutor gustavo com a palavra em relação à extensão do julgamento conforme doutor francisco já se posicionou apenas reforço a necessidade da aplicação da forma privilegiada da multa mesmo quanto ao tema 1062 eu apenas pediria para que se pudesse constar nos autos essa nova atualização para a gente poder conferir mesmo ok doutor gustavo no julgamento anterior já constei vai constar também na certidão a observação da aplicação do tema 1062 conforme a orientação da pg nisso que eu também vou colocar perfeito doutor carlos em relação à extensão a extensão do nosso posicionamento nós discordamos do voto do conselheiro francisco entendemos que não cabe a forma privilegiada em termos procedência do nosso mas de acordo com o que nos manifestamos anteriormente então seria a extensão da nossa posição obrigado obrigado doutor carlos senhores conselheiros estamos em conferência quem deseja fazer uso da palavra então eu vou colher os votos pelo que eu entendi o doutor francisco rejeitou não sei se esse processo tem segurança de terminação da infração só para a gente deixar bem claro no recurso no recurso o conselho cícero não não era só a questão esse assunto da aplicação da da forma privilegiada é assunto simulado já o assunto também salientou o conselho francisco a súmula 04 exigência de multa formal isolada relativa a omissão de entrada de mercadoria apurada por meio da autoria específica de mercadoria deve-se aplicar da forma privilegiada no parágrafo 8º antigo 71 então esse é um assunto simulado essa questão do esclarecimento então não foi aplicado pelo julgador singular então haveria necessidade aqui no julgamento de aplicar perfeito doutor cícero e tem também a questão da insegurança de terminação da infração procurador o recurso ao conselho superior após a decisão do acordo no 665 de 2014 o sujeito pediu foram os pedidos do sujeito passivo que depois posteriormente aqui não foi analisado na fase cameral portanto acredito eu que deve ser aqui é é é é julgado não é porque eu entendi que deveria analisar a questão da insegurança porque ele ele alega no recurso voluntário e como o a resolução do conselho devolve toda a matéria pede que se analise toda a matéria né nos termos 40 então eu entendi que deveríamos analisar inclusive os pedidos constantes lá do recurso voluntário em que ele alega embora ele alega essa questão relativa para pedir a que é uma nulidade em considerar esse acordo pedir que se faça o julgamento eu entendi que haveria uma nulidade por insegurança por esse motivo mas se os demais conselheiros entendem de forma diferente é só só uma questão quando eu queria refluir aqui da minha manifestação em virtude da súmula 4 e concordar aí com a forma privilegiada obrigado obrigado doutor Carlos doutor Cícero deixa eu só resolver essa divergência aqui você está entendendo que não tem insegurança isso não eu estou entendendo que ele pede no recurso voluntário em segurança então perfeito então a extensão de julgamento mas eu vou colher os votos então doutor Francisco eu vou pegar o seu voto direitinho que aí a gente vai fazer a votação com todo mundo aqui então em relação a insegurança à extensão você está rejeitando em relação ao mérito você está entendendo pela parcial procedência no valor da última revisão aí eu queria saber direitinho esse valor pela parcial 18.541 reais e vinte e oito centavos 18.541 reais e vinte e oito centavos conforme a folha 202 seguintes então também votou pela aplicação da súmula 4 e também vou constar aqui na certidão que já foram implementados nos cálculos os juros da coerção monetária a forma constante do tema 10.642 conforme a orientação da PGE então obrigado doutor Francisco doutor Cícero como vota eu mantenho meu posicionamento no julgamento anterior até porque por questão de coerência as auditorias são as mesmas só que nesse caso acompanho o conselheiro doutor Francisco com a aplicação da súmula 04 limitando aplicando para o parágrafo coitavo que ficaria gostaria que até a representação fazendo era conferir se os cálculos seria no valor de 19.315,39 valor pouca diferença do valor do doutor Francisco confere doutor pode fazer a colheita de bota e a gente no final confere o valor de repente eu já vou fazer aqui o caldo beleza doutor Ricardo como vota acompanho o relator obrigado doutor Ricardo doutor Ítalo como vota acompanho bom dia doutor Francisco como estava na sessão anterior eu acompanho o voto do revisor e de fato os cálculos dele estão corretos após a aplicação da súmula esse valor que ele mencionou está correto no meu entendimento também qual seria o valor doutor Cícero? 19.315,39 é exato é isso mesmo obrigado doutor Carlos obrigado também doutor Ítalo como ouvi empate em relação ao mérito eu vou acompanhar a revisão do doutor Cícero pelas suas razões e também pelas razões do doutor Ítalo em relação que foram expendidas no processo anterior então eu vou fazer aqui o resumo do voto espera só um pouquinho só para eu terminar aqui tá bom do doutor e aí E aí Então vamos ser o resultado desse julgamento. Então a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada por insegurança na terminação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou procedente o auto de infração. Vencidos os conselheiros Francisco Viana Lopes e Ricardo Souza Santos Mariano, que votaram pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 18.541,28, conforme a última revisão fiscal de folhas 220 e seguintes. Por unanimidade de votos, acatar o pedido do sujeito passivo para aplicar a forma privilegiada da penalidade, prevista no parágrafo 8º do artigo 71 da Lei nº 11.651,91, conforme Súmula 4 do Cate, resultando no valor do lançamento em R$ 19.315,39, mais acréscimos legais. E observando que já foi implementado nos cálculos dos juros e da correção monetária a forma constante do tema 10.62, conforme a orientação da PGE. Este é o resultado deste processo. Agradeço a presença do doutor Francisco, ele desejando um ótimo dia de trabalho, e também agradeço a presença do doutor Ítalo, ele desejando também um ótimo dia de trabalho. Fiquem com Deus. Agora a gente faz uma recomposição de meias, eu chamo tanto a doutora Adriane quanto a doutora Ivone, e a gente vai continuar em relação aos processos da Rio Vermelho, que o advogado doutor Gustavo Costa representa. Eu vou fazer o processo. Na relatoria da doutora Adriane, é o processo de número 4011-395-1024, contendo recurso voluntário 228-2024, em que a sujeito passeia o Rio Vermelho Distribuição de Alimentos Limitada, advogado doutor Gustavo Costa, representante de fazendade doutor Carlos Augusto, a relatora doutora Adriane Ducar Miranda Moura, que está em condições, peço que por gentileza profira seu relatório, e indago-se a caso de extensão. Bom dia, doutor Moisés, bom dia, conselheira Ivone, conselheiros Cícero, Ricardo e Ítalo, representante doutor Gustavo e Carlos Augusto, a secretária e todos que estão assistindo a essa sessão. Sim, doutor Moisés, este processo é também do período de 2011, neste caso aqui é a omissão de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, então cobra-se o imposto, e também houve a mesma revisão feita aqui, conforme colocado pelo conselheiro Cícero, os mesmos pedidos, até as páginas são praticamente as mesmas. Então, eu assisti aqui, né, eu estava aqui assistindo ao julgamento, então eu peço extensão do julgamento do processo do doutor Cícero, né, que no caso seria afastar a preliminar de nulidade por insegurança da terminação da infração, negar provimento com relação ao mérito e manter a decisão singular que julgou procedente o alto de infração. E também, com a observação que já foi implementado, o tema 1062, e o julgamento em diligência já foi atendido. É um sucinto relatório e já a antecipação de voto. Obrigado, doutora Adriane. Doutor Gustavo, com a palavra. Nós concordamos com a extensão, então reforçamos o pedido realizado anteriormente, né, que é a aplicação da Súmula 9, e a aceitação do valor trazido em diligência na segunda revisão pelo fiscal. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Carlos. Concordamos com a extensão. Obrigado. Suas conselheiras, estamos em conferência, alguém deseja fazer uso da palavra? Então, eu vou colher os votos. Doutor Ivone, como vota? A relatora. Obrigado, doutor Cícero. Na relatora. Outro Ricardo, como vota? Na relatora. Então, vamos ser o resultado de processo. Questão de ordem, senhor coordenador. O voto da conselheira relatora no mérito foi pela manutenção da sentença singular? Pois. E a conselheira Ivone não divergiu, certo? Certo. O meu voto é, até acompanhando a minha posição nos demais processos, é votando de acordo com o parecer revisional. Então, beleza. Doutor Ricardo, tem como você me falar o valor direitinho para eu colocar aqui? Aí eu preciso abrir o processo, com certeza. Então, doutor Moisés, o valor é de R$116,00, conforme revisão fiscal, de folhas R$197,00. Não, desculpa. Esse aqui, o R$1024,00, peraí. Peguei aqui, R$1024,00. R$1024,00. O valor do imposto para esse processo aqui, R$1024,00, é de R$21.419,82. Revisão fiscal de folhas R$197,00 a R$216,00. Só conferir, então, R$21.419,82. Imposto. Exatamente, R$21.419,82, folhas R$205,00, base de cálculo R$85,00, R$679,28. Vou colocar aqui no chat. Eu já passei para ele, conselheiro Ricardo. Então, só para não restar dúvida, então, o doutor Ricardo está votando pela parcial procedência do lançamento, no valor do ICMS, de R$21.419,82, mais combinações legais. Conforme revisão de folhas R$197,00 a R$216,00. É isso mesmo, doutor Ricardo? Correto. Correto. Ótimo. Então, vou anunciar o resultado desse processo. Se for qualquer divergência, me avisem, por favor. Então, a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelotada por insegurança na terminação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou procedente o alto de infração. Vencido o conselheiro Ricardo Souza Santos Mariano, que votou pela parcial procedência do lançamento, no valor do ICMS de R$21.419,82, mais combinações legais, conforme revisão de folhas R$197,00 a R$216,00. E, observado que já foram implementados nos cálculos juros e correção monetária, a forma constante do tema 1062, conforme a orientação da PGE. Enchei o resultado deste processo. E agora nós faremos o último processo, né, doutor Gustavo, é o processo da relatoria do doutor Ricardo. Então, vou anunciá-lo. É o processo de número 4011-300-951-96, contendo recurso voluntário 232-2024, enquesto de passivo Rio Vermelho, distribuição de alimentos limitada, advogado doutor Gustavo Costa, representante fazendado doutor Carlos Augusto, relator doutor Ricardo de Souza Santos Mariano, que estando em condições, peço por gentileza, profilo seu relatório, e também já indago se é caso de extensão, doutor Ricardo, conforme você já tem julgado. É caso de extensão, senhor governador, o valor aqui, a que chegou ao parecer revisional, é de R$116,40. O parecer revisional de folhas R$190 a... A folha R$199, R$190 a R$190 a R$116,40, de multa formada. Obrigado, doutor Gustavo, de acordo com a extensão... De acordo, só reforçando a fórmula privilegiada da multa nesse caso também. E eu também aplico a súmula 04. Ok, doutor Ricardo, esparei só um pouquinho, tá bom? Eu tenho que perguntar para a doutora Adriane, que a revestora o valor para a aplicação da fórmula privilegiada. Não, mas aí ela votou pela procedência. Ela vai aplicar também no voto dela? Sim, a fórmula é aplicável? Tá, sim. O meu dá 58,20, né? Eu não calculei, eu só... O meu dá 58,20, não, eu estou afirmando. O meu dá esse valor, agora se o valor quer outro, pode ser que tenha outro. No final do processo, por favor. Não sei se é preciso dizer, mas... É, doutor Moisés, é só colocar o valor da multa e falar que vai aplicar a fórmula. Estamos em conferência? Essa situação não é bem o caso da fórmula, porque a fórmula falou só da omissão de entrada, que é uma omissão de saída e mercaderia sujeita a ST. Ah, é verdade. Mais ou menos uma analogia, já que quer entrar lá, não é bem o caso da fórmula. Ah, é verdade, é verdade. É só uma questão para... Isso, é verdade. Pode até se utilizar a fórmula como fundamento, que é o que eu utilizo, mas não é bem o caso, literalidade da fórmula, né? Então, qual que é o valor? Porque eu acho importante a gente liquidar o valor, porque fica bem claro para o pessoal, né? Mas não vai ter mais liquidação de valor? Tem, porque quando aplicar a súmula, o valor... Não vai aplicar. Aqui é a omissão de saída. Eu sei, mas a mesma situação, embora não seja o caso simulado, mas no meu entender, deveria aplicar, porque a situação é análoga. Ah, entendi, entendi. Mesmo não sendo, então a gente... Mesmo não sendo, não aplica a súmula, mas aplica o parágrafo oitavo. A fórmula privilegiada do parágrafo oitavo. Então, não vai mencionar a súmula nesse caso. Não. A gente aplica a súmula, na verdade, vai dar a mesma, né? Aplica a fórmula privilegiada do parágrafo, do artigo 71 do parágrafo oitavo. Isso. Porque quando se aplica a súmula, dispensa maiores comentários, mas não é bem o caso da súmula, né? Teria que haver um... É. Qual é o final desse processo, o número? 512,96. Esse é o 296, o final. O que é o final desse processo, o final do que é 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 o final do E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu só vou terminar de fazer a ficha aqui Então agora eu preciso da liquidação do voto Com aplicação da forma privilegiada da multa O doutor Moisés Mas no processo do doutor Cícero Só foi aplicado Assim, não houve liquidação de voto? Houve, eu liquidei No processo do doutor Francisco Na verdade No doutor Francisco Eu liquidei na aplicação da Na forma privilegiada Eu vou pegar o valor do alto de fração Dividir por 5 Por 2 Eu acredito que seja 8.231 e 38 8.231 38 centavos Não No processo 12.96 O valor da multa é 36.580.74 Dividindo por 2 Fica 18.290 reais e 37 centavos A multa está no valor 16.462.77 Então já Peraí Não, é porque aqui no No mesmo É isso mesmo É isso mesmo 16.462 27.77 Isso mesmo 8.231 reais e 85 centavos 85 centavos ou 38 centavos? Eu calculei 38 Só conferei Só para ficar certinho 8.231 8.231 8.231 8.231 8.231 8.231 Qual o valor da multa? 16.462 4.231 8.231 8.231 8.231 8.231 E a aplicação do parágrafo oitavo? 8.231 É, os outros Médicos Os outros todos Acompanho o conselheiro Ricardo Só com relação A procedência Que é total E você também vai dar a forma privilegiada nesse caso? Sim. Obrigado, doutora Adriane. Obrigado, doutora Adriane. Doutora Ivone, como vota? Eu acompanho a doutora Adriane, revisora. Obrigado, doutor Cícero. Acompanho. Eu voto a doutora Adriane. Obrigado. Então, vou anunciar o resultado desse processo. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica arguida pela atuada por insegurança na terminação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso negar e provimento para confirmar a sentença que considerou procedente o alto de infração. Vencido o conselheiro Ricardo Souza Santos Mariano, que votou pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 116,40, conforme revisão fiscal de folhas 190 a 199. E, por unanimidade de votos, acatar o pedido do sujeito passivo para aplicar a forma privilegiada da penalidade prevista no parágrafo 8º do artigo 71 da Lei nº 12.651, resultando no valor do lançamento em R$ 8.231,38, mais acréscimos legais. E, observando-se, já foram implementados nos cálculos dos juros e da correção monetária a forma constante do tema 1062, conforme a orientação da PGE. Este é o resultado deste processo. Só para uma questão de certidão, acho que colocou no voto vencedor, colocou resultando, né? Acho que podia colocar lá no meu também, vencido, resultando em R$ 58,20. Você coloca. 50%, acho que... É porque, Sinti, aqui houve uma unanimidade de votos em relação à aplicação da forma privilegiada. Eu estou entendendo, Sinti, de toda forma, como você votou no 116 e todo mundo concordou, haveria redução desse 116 por 2. Você quer que eu coloque? Entendeu, doutor Ricardo? Sim, 116 por 2, mas esse número de 20 é o resultado que faltou aí no meu. Aí, no voto da conselheira Adriane teve o resultado, né? Então, eu vou colocar assim, e aplicando... E aplicando a forma e useada resultaria no valor de... Pode falar de 58... 58 e 20, de multa forma. Beleza. Então, eu vou ler novamente a certidão para ficar bem claro. Então, a primeira câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por unanimidade de votos ajeitar a preliminar de anuidade da peça básica seguida pelo toado por insegurança e determinação da infração. Quanto ao mérito por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe o provimento para confirmar a sentença que considerou procedente o auto de infração. Vencido o conselheiro Ricardo Soussantos Mariano, que votou pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 116,40, conforme o valor da última revisão. E, aplicando a forma privilegiada, resultaria no valor de R$ 58,20. Por unanimidade de votos, acataram o pedido de jeito passivo para aplicar a forma privilegiada da penalidade prevista no paráfurtado do artigo 71 da Lei 11.651, de 91, resultando no valor do lançamento em R$ 8.231,38, mais a creche de legais. E, observado que já foram implementados nos cálculos dos juros da coerção monetária a forma constante do tema 10.62, conforme a orientação da PGE. Senhores conselheiros e representantes das partes, mais alguma observação? É isso mesmo? Senhor coordenador, só uma dúvida. No outro voto de infração, que também é de omissão de entrada e multa formal, de final 03, no caso do voto divergente, a multa formal ficou sendo a que ficou apresentada na segunda diligência, que é R$ 18.000. E, como nesse caso, o senhor Ricardo, ele preferiu deixar claro, né, que houve aplicação da forma privilegiada, eu pediria para também deixar claro no 03, e também deixar os 50% lá. Se fosse possível, por favor. Não, não é possível. Acho que a gente pode fazer essa retificação. Então, eu já vou fazer essa retificação e colocar aqui no voto do duplo Francisco, só para constar essa questão para não gerar dúvida. Deixa eu pegar aqui. Eu estou vendo aqui no doutor Francisco ficou R$ 18.541,28, né? Eu vou depois colocar na certidão o valor, só para a gente pegar o valor para ficar claro. R$ 9.264,00. É isso mesmo, né? Isso, perfeito. Obrigado. Srs. conselheiros, estamos de acordo. É só uma questão meramente formal, né, para ficar mais clara a certidão anterior. Acho que não tem nenhum problema em relação a isso. estamos todos de acordo. Então, já agradeço a presença, então, também do doutor Gustavo, né? Ele desejando um ótimo dia de trabalho. Doutor Gustavo, fique com Deus. Bom dia para todos. Bom trabalho. Agora, chamo o doutor Fuad para compor a mesa. Coronado, eu poderia dar um intervalo de cinco minutos? Ah, sim. Bem lembrado, doutor Carlos. Srs. conselheiros, senhoras conselheiros, apresentadoras das partes. Vamos fazer um intervalo de dez minutos e a gente volta. Então, a gente voltaria às dez e quinze, tá bom? Então, aguardo. Tchau. 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 Tchau.